Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, me re... me rege... me segue em todas as outras redes sociais pra gente ficar mais juntinhos. E como eu falei no vídeo anterior, o vídeo que vocês pedirem eu vou estar gravando e esse vídeo ele foi a pedido da Núbia Félix Ribeiro, que ela pediu pra mim gravar o vídeo do terceiro semestre da Faculdade de Estética e Cosmética. Pra quem não sabe, eu curso Estética na Unip em Sorocaba e tem vídeo do primeiro e do segundo semestre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra você que pensa em estudar Estética, pra você que tá cursando Estética e quer saber se as matérias que vai ter e outras coisas. Bom, galera, no terceiro semestre eu tive anatomia de novo, sim, tem anatomia no segundo e no terceiro semestre. Essa anatomia é específica. Nós estudamos, deixa eu ver se eu lembro... Ah tá, foi os órgãos, órgãos genital masculino, feminino, feminino, órgão reprodutor masculino e feminino, sistema... Foi sistema respiratório também, o sistema nervoso nós estudamos também, eu acho que só. Mas foi continuação do segundo semestre. Nós tivemos uma matéria também, né, eu tive uma matéria que se chama micro imunoparasito. É como se fosse a biologia e vocês sabem que eu não vou muito bem nessas matérias, mas eu não peguei DP até que fui boazinha, não posso falar que fui 100% boa, assim, eu tirei um 10, mas foi umas notas razoáveis e eu consegui passar. Na verdade, eu não peguei nenhuma DP no terceiro semestre. Tivemos a matéria imagem pessoal, aprendemos visagismo, sobre as cores quentes, cores frias, algumas técnicas de maquiagem, tivemos aula demonstrativa de micropigmentação, micro blend, maquiagem que eu falei e corte de cabelo, essas coisas também, tá? Segundo, é cada tipo de rosto, seguindo o visagismo. Também teve psicologia aplicada à estética, que foi uma psicologia mais voltada para a área, para como você trata o cliente, essas coisas do tipo. Teve homem sociedade, que foi uma matéria online, com perguntas online, e planejamento de negócios da saúde. Esse planejamento é como se fosse um marketing, mas marketing eu estou tendo esse semestre. Em planejamento de negócios na área da estética, nós aprendemos a como fazer um plano de negócios, fizemos um trabalho também sobre uma simulação, nós abrimos uma clínica, aprendemos a melhor localização, foco, objetivo, essas coisas. E todas essas coisas que você faz e planeja antes de abrir um negócio, né? E essas foram as matérias, nenhuma matéria muito difícil. As que eu mais achei difícil foi microimunoparasita, porque eu não sou muito boa em biologia nessas áreas. E anatomia específica, que também não foi muito difícil. Mas eu acho que a que eu mais tive dificuldade mesmo foi a microimunoparasita, que a gente aprende sobre parasitas, doenças, vírus, bactérias. Então, foi uma matéria bem, assim, complexa pra mim. Tirando ela, não teve nenhuma outra matéria muito difícil que eu achei. Como eu disse, o terceiro semestre eu passei sem nenhuma DP, e também no PIN não foi uma das melhores notas do meu grupo, porque trocou a orientadora do PIN, então faltou muita coisa. Mas eu tirei uma nota azul, não foi vermelha. E o tema do PIN foi auxiliando o cliente na melhora da autoestima. Nós pegamos um pouco da psicologia, um pouco de imagem pessoal, e juntamos pra montar esse PIN, né? Que é o trabalho. Pra quem não sabe, não assistiu os outros vídeos, o PIN é tipo um TCC, que tem que fazer todo semestre, banner, imprimir cópias, e tem normas ABNT. É uma droga, mas você tem que fazer. E ele ajuda na nota, então ele não é muito ruim. Em parte, ele é bom, dá trabalho pra fazer, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, foi esse o semestre, o terceiro semestre. A única matéria que a gente ia de branco é quando era laboratório de anatomia, e a matéria de imagem pessoal também, que é no laboratório de estética. Então, a gente é obrigada a ir inteiramente de branco, da cabeça aos pés. E não teve muita prática, assim, muita prática. A mais prática mesmo foi imagem pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um beijo pra todo mundo. E um beijo pra Núbia também, que pediu esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Fiquem com o papai do céu.